No tag de volta aí gurizada, vamos pra mais um vídeo e dessa vez tem uma grande novidade para o próximo jogo do Grêmio agora contra o Palmeiras, um jogador que nós queríamos muito ver no elenco principal, a gente vai falar sobre ele e sobre os relacionados do Grêmio, como o Grêmio deve ir para o jogo contra o Palmeiras amanhã no domingo. Eu estarei lá, inclusive, Grêmio e Palmeiras, eu vou estar no setor Superior Norte, pra quem quiser me encontrar por lá, vou estar no Superior Norte, então chega por lá, aparece no vídeo, me chama, mano, qualquer coisa, me avisa que vocês estão me vendo, que eu gosto de trocar uma ideia com vocês, beleza? Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, lembrando que com ele vocês conseguem aí assistir, assistir jogos da Bundesliga, acompanhar tabelas de qualquer campeonato do mundo ou do futebol, qualquer mesmo, gurizada, e também aí ficar sempre ligado no Grêmio da Massa, né mano? Vamos ver sempre as notícias do Imortal, ver quem é que vai vir, quem é que não vai vir, qual vai ser o time, qual não vai ser o time, acompanhar todos os momentos do jogo, então baixa aí o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Gurizada, vamos então para a grande surpresa para o jogo de amanhã, beleza? Grêmio e Palmeiras, teremos ele, Pedro Lucas, além de Elias Manuel, que já estava sendo relacionado, agora Pedro Lucas, um dos destaques do grande título da base ali, né, do Brasileirão de Aspirantes, que o Grêmio venceu em cima do Ceará por 4x1, Pedro Lucas está relacionado para o time de amanhã contra o Palmeiras. Vou mostrar aí todos os relacionados na tela. Alisson, Breno, Campas, Cortes, Darlan, Churim, Diego Souza, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Elias Manuel, grande Elias, o Gabriel Chapecó, Jeromel, Jean-Pierre, Jonathan Robert, Kahneman, Lucas Silva, Pedro Lucas, Rodrigues, Juan, Thiago Santos, Wanderson, Vitor Ferraz e Vidya Santi. Então, esses vão ser os jogadores relacionados, né, serão para o jogo contra o Palmeiras. Estamos aí, mano, com muita esperança aí em Pedro Lucas e também no Elias Manuel. Lembrando que amanhã não joga o Borja e vamos ver se o Mancini não vai tentar aí colocar o Elias ou no início do jogo ou então no início do segundo tempo. Elias Manuel e temos também aí Pedro Lucas, que pode ser a grande surpresa para o time do Grêmio. Beleza? Gurizada aí, estamos hoje em live na buia.live.noteg. Vamos jogar um PES daqui a pouquinho, então cola lá. Vou deixar o link no comentário fixado. Vem para a Buia que eu vou estar fazendo live até as 19 horas. A gente pode trocar uma ideia aí sobre Grêmio, sobre futebol, sobre qualquer coisa. Beleza? Deixa o teu like, te inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, gurizada. Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.